A Mulher Vai rolar um movimento Aonde eu tô morando Vai, 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 vai rolar Vai rolar movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rolar Um movimento louco sem ter hora pra acabar Vai, 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 vai rolar Vai rolar movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rolar Um movimento louco sem ter hora pra acabar Quem tá solteiro grita, ui! A mulher me largou achando que eu ia chorar Bem graças a Deus eu tava louco pra vazar Explodiu o boato que agora eu tô solteiro Que lá em casa a festa rola solto o ano inteiro As mina descobriu que tá tudo louca me ligando Casadas e solteiras ficam só me perguntando Se hoje vai rolar o movimento Aonde eu tô morando Vai, 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 vai rolar Vai rolar o movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rolar O movimento louco sem ter hora pra acabar Vai, 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 vai rolar Vai rolar o movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rolar O movimento louco sem ter hora pra acabar Vai, 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 vai rolar Vai rolar o movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rolar O movimento é louco sem ter hora pra acabar Vai, 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 vai rola Vai rolar o movimento e a mulherada vai pirar Vai, 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 vai rola O movimento é louco, sem ter hora pra acabar Vai rolar o movimento, a mulherada vai pirar O movimento é louco, sem ter hora pra acabar